Como tirar o Flamengo desse poço e não tem como projetar o Flamengo para o futuro? Pois é, mas me incomoda um pouco, Léo, a história de que você falou aí agora, uma frase, de que o mecenato é fundamental. Eu acho que o mecenato é uma das saídas, mas você pode, sem ser através do mecenato, através de uma coisa bem administrada... Eu quis dizer o mecenato, eu quis dizer o investimento. Independente do mecenato, é porque ele usou o mecenas... Mas é porque os mecenas... Pois é bem, o Castor, por exemplo, sempre postou dinheiro no bagulho e nunca esperou troca. Pelo contrário, aquilo era uma forma dele ser popular... Você acha que tem rico, que tem paixão? Não, peraí, calma. O cara pode investir no Flamengo sem querer grandes trocas, cara. Pois é, mas não vamos esperar um Messias. O que eu acho é o seguinte, pode haver um grupo empresarial profissional disposto a bancar o Flamengo para ganhar dinheiro também e fazer um trabalho sério. Mas uma empresa tem visão comercial. O Milan é uma empresa... Eu falo do Milan, não estou falando que é o melhor. Eu acho outra coisa, no Brasil a gente sabe tudo, cara. Esquece esse negócio de trazer modelo do exterior para cá. Todos nós, se a gente sentar aqui com toda a dirigência do Flamengo, tudo que eu estou falando eles conhecem. Eu não estou descobrindo a pólvora. Mas por que não fazem, então? Porque é difícil na estrutura, é impossível. O cara está pensando na eleição de novembro, ele está pensando em ganhar um carioca. Pô, beleza, viu? Eu fiz um trabalhinho legal, bacana, hein? Isso é tudo operação bombeiro. Você vai apagar um incêndio aqui e acabou. Agora, não tem a coisa do modelo. O Barcelona não trouxe o senhor de formar uma empresa porque o Estado favoreceu. Porque convém ao Estado que o Barcelona seja de sucesso. Como convém ao Real Madrid. O Real Madrid vendeu o centro de treinamento dele para a prefeitura. Ele botou para dentro 400 milhões de euros. Por um preço inacreditável. E continuou usando por um aluguel irrisório. Então as pessoas viabilizam uma coisa. A estrutura do Flamengo hoje, nenhuma relação com a prefeitura nesse sentido pode fazer. O São Paulo fez. Conseguiu uma concessão por muitos anos. Conseguiu investimento, fazer um centro de treinamento, produz atleta. Agora, a coisa é muito complexa. A revolução não vai ter que ser só do Flamengo ou do clube. Acho que o Flamengo pode ser o piloto disso. Vai ter que ter o governo junto também. Tem que ter todo mundo, cara. Tem que ter todo mundo. Todo mundo tem que querer que isso aconteça. Agora, dizer que o Brasil não tem visão para isso. Que o Brasil não tem know-how para isso. Que o Brasil não tem dinheiro para isso. Você estudou o caso da ISL com o Flamengo? Você acha que aquele modelo que você... Foi só uma questão de má gestão? Quem botar dinheiro no Flamengo hoje vai sair pelo ralo. Como foi o da ISL? Não, porque não tem como. Você vai comprar o jogador e vai ganhar o brasileiro. Você pode até fazer um ano bom. Corinthians. Ganhou um brasileiro. O Kia saiu com a MLS. O MLS. O Kia saiu com a segunda divisão. Você não projetou... É isso que é meu medo da Unimed, da Parma Lacha que você colocou. Porque isso não é institucional. Quem bota dinheiro, cuida, cara. Quem bota dinheiro, quer saber onde vai. E quem tira dali, está tirando de alguém. O caso do Berlusconi, por exemplo. Você disse que o Berlusconi não quer um grande retorno, mas também não quer um grande prejuízo, né? Mas tem. Mas tem. O prejuízo dele é grande? O Berlusconi tem em campo titular Rui Costa, Rivaldo e compra o Kaká. Isso, no balanço, fecha negativo. Mas ele tem história para 10 anos para frente. Ele ganhou com o Rui Costa, ele ganhou com o Rivaldo e vai ganhar com o Kaká. Porque ele projeta o que ele quer. Então, isso é o que ele quer. E o que as pessoas querem? Porque a torcida quer ganhar, cara. A torcida não quer saber quem está sentado no escritório. E outra coisa, quem estiver no Flamengo pode até ganhar. Mas para ganhar títulos vai ter sempre que investir. Não vai ganhar dinheiro e botar no bolso. Não vai. Ele vai criar um porquê fazer aquilo com quem pensa como ele. E vai botar pessoas dentro. Na verdade, tudo isso que o Leonardo está falando que mais me chocou não foi nem a questão toda da venda do Flamengo, a venda de um grande clube e tal. É que o futebol, ou seja, um clube de futebol do tamanho do Milan, ou seja, um clube de futebol bem sucedido, não pode ser superavitário. Eu acho que ele não vai ser durante 10 anos. O Milan, nos últimos anos, o único ano que fechou com positivo foi quando vendeu o Shevchenko. Só que o Milan não pode vender jogador. O Flamengo tem que vender jogador. O Milan não pode vender, porque senão ele é mais competitivo. Então ele tem sempre que ter um reinvestimento. O Shevchenko saiu e ele tem que comprar o pato. 20 milhões de euros. 19 anos e vamos embora. Então ele precisa dessa injeção. Agora, como é que você injeta no Flamengo? Como é que você bota uma injeção hoje no Flamengo de dinheiro? Como? Não tem como. Você vai fazer o contato, aí vai fazer assim, ah, não vai ser, pode falar em patrocinador aqui, não tem problema não, né? Já falou vários. Já falei vários, exatamente. Não vai ser fulano, mas vai ser ciclano. Não vai ser 15, mas vai ser 18. Esses 3 milhões, não muda nada na estrutura do Flamengo. Tem uma ideia que sempre surge aqui, no nosso bate-papo virtual. Perdão, Teixeira, só para botar os internautas aqui no papo. Primeiro tem a turma do Léo Nós Te Amamos, aqui a Mária já está dizendo, A Nação Te Espera, Dinho, Flá, Socorro, Léo, Zico, Júnior. Enfim, tem essa turma que faz esse apelo passional e tem o pessoal que está dando ideias aqui. Uma que sempre me pareceu ingênua é a do Presidente Léo. Você vê que o cara, no próprio apelido que ele escolheu, já faz campanha, né? Ele diz aqui, para acabar com a dívida do Flamengo, é só pedir 10 reais a cada torcedor. Uns não poderão dar nada, outros poderão dar mil reais. Só dá para botar 10 reais numa estrutura que pode receber 10 reais. Não, é mais do que isso, é que você confie. Não só, não. Isso aqui é o problema. O maior problema do Flamengo hoje em dia, eu conheço um bando de cubroneiros que diz assim, olha, se fosse uma administração em que eu confiasse integralmente, eu dava 10, dava 100 e dava mil. Agora, nessa atual, eu não confio. Na estrutura de hoje, todo torcedor botou lá 10 reais. Você faz o que com o dinheiro? Paga a dívida. É a primeira coisa que você tem que fazer. O credor vai bater na tua porta. E depois, se você quiser fazer, vai contratar o jogador para aquele ano. Você tem que ter 10 reais, então, todo mês. Então, vamos criar uma estrutura que isso possa entrar. Agora, essa estrutura não é essa. Aí é o modelo sócio-torcedor, né? Já é outra... E é difícil você pedir ao torcedor uma fidelidade de gestão financeira para manter o clube. O Internacional, por exemplo, com esse modelo de sócio-torcedor, não está conseguindo um caminho interessante, sem necessariamente se tornar uma empresa à parte? Não, eu volto a dizer, eu não acho que não tem um modelo só, não. Eu acho que o Flamengo hoje, ele é tão público, né? Porque o Flamengo é o mais público, né? Que as pessoas mais falam, mais escutem, mais têm medo de vender, mais têm medo de qualquer coisa. Então, assim, eu acho que o Internacional cria uma alternativa, mas eu não sei se vai dar ele 10 anos de vida. Eu não sei. Ele está sempre tentando alternativas, como Botafogo também, que é uma empresa, Botafogo Licenciamentos. Aí depois você discute que não pode, porque nós estamos amarrados também numa política, porque existem coisas que podem e coisas que não podem. E o que não pode, poderia gerar receita nessa mesma estrutura. Então, nós estamos amarrados, eu acho que sim, até nisso. Não existe nem a política e nem a injeção de dinheiro, que é fundamental para o Flamengo hoje. Léo, muito obrigado. Valeu vocês, valeu vocês. Estamos lá no Maracanã domingo, nos 50. Igual de sempre. No domingo está no Maracanã. Está lá. Ponto final na edição de hoje.